Rico tem umas coisas, né, gente? Cansados de ficarem isolados dentro de casa? O povo tá agora querendo ficar isolado dentro de outra casa. Só pra mudar a paisagem. E eu vou fazer o quê? Vou junto. Ficar sozinha? Eu vou ficar sozinha. Vamos se isolar em outra casa pra mudar a paisagem da casa. Oxe, minha gente, eu vou falar pra vocês. Vamos nesse negócio de ficar sem fazer nada, né? Eu tava pensando que agora já tá me dando uma agonia, né? Porque eu sou uma pessoa experiente nisso, não fazer nada. Por quê? Muitos anos eu não era o Gorgel, sem ter opção do que fazer. Depois de muitos anos presa nos quartos de hotel, antes dos shows. Então eu sou uma pessoa que tem essa experiência. Porém, eu tô já me coisando já. Pensei. Podia aprender um idioma novo. Eu podia aprender uma... Podia não, posso, vou. Alguém me manda, se vocês souberem, um curso online de francês. Seria o máximo. Seria não, vai ser o máximo. E eu acabar, quando acabar esse babado, que vai tudo dar certo se Deus quiser. Todo mundo vai ficar saudável e tudo bem. Quando acabar o... Aí imagina, e aí, o que você fez? Aprendi uma língua nova. Aprendi a falar francês, sempre tive essa vontade. Porque assim, italiano, eu sabia, né? Mas aí eu acabei esquecendo. E aí quando eu tentei voltar a falar, eu acabei ficando... Confundindo as palavras muito com espanhol, italiano com espanhol. Eu fazia, minha cabeça fez essa confusão. E aí, eu tive essa ideia. Porque o francês, eu acho que já não vou fazer essa confusão. Se alguém tiver um curso de francês pra me indicar, online, óbvio, né? Online. É... Me manda. O que eu quero fazer? Ai! Já pensou? Ai! Ah, gente, aproveita. Vocês que estão aí com internet, ó. Eu aprendi espanhol assim. Internet, vai, aplicativos, essas coisas. Pra isso que tem a tecnologia. Se alguém te souber de um curso bom de francês online, que tenha um professor online. Não é só eu por mim mesma, não. Eu quero ter um professor. Ou uma professora, né? Um professor ou uma professora. E aí... Online, que a gente faça, sei lá, por Skype. Esses aplicativos, esses negócios. WhatsApp, sei lá, vídeo, chamada. E aí, eu tô empolgada. Gente, alguém vai me mandando? Eu também posso aprimorar as minhas de espanhol, aprimorar as minhas de inglês. Se bem que já... Já não sei mais pra onde... Não tem mais pra onde correr, né? Mas... Então, francês. Me manda aí, gente. Fazer alguma coisa, né? Ficar só em casa, dormindo, acordando. Dormindo, acordando, malhando. Que ontem também eu tive que inventar. É também isso, né? Malhar. Porque a gente só come. Tem que ter um lugar pra ir. Essa... Né? Tudo que a gente tá comendo. Chega uma hora que já deu tudo que você tinha... Que podia resolver do trabalho pelo telefone. No meu caso. Aí é isso. É esperar. E tem coisa que é só... Que acabou. Como é que vai gravar um clipe pelo... A distância. Como é que vai... Né? Fazer um show, um negócio. Não dá. Então é isso. É esperar. Tá tudo bem. Mas eu gosto de ser produtiva. Então eu quero aprender alguma coisa enquanto eu tô esperando. Hoje me perguntaram assim. E aí, qual coisa os planos? Eu que plano, gente? Vamos fazer plano. Os planos é não ter plano. Agora o plano é não ter plano. Esperar o que esperar. E aí... Vamos esperar o que? Estudando. Ai, adoro. Manda aí. Filhões. 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 Filhões.